Com o Inter, a meia da semana, venceu por um zero, vai aparecer a noção também, num plantel, aquilo que estão a fazer, e portanto, esse acelerar acaba por vir ao... Já perceber, o espectador da Eleven, que o Real vai jogar com o seu terceiro equipamento por direito, tendo ainda Gaia também nesse lote de capitães, hoje desde a infância, muito mais do que o pai Correia, por isso, ele gosta de sefile na baliza, defesa para Thierry Correia, Gabriel Paulista... Terminou a sua longa carreira, mas árbitro da partida, González Fuertes, o juiz de 41 anos na trância, quer do Real Madrid, Carlos Soler e Karen Benzema. Sim, não sobretudo, em perspectiva global para o onze da Carlo Angelotti, Correia... Tanto se fala, e há um ano depois de Bordalá... ... parecer estranho, por exemplo, deste homem, Dmitry Fouquier, contratado por dois... E naturalmente esse investimento acaba por reforçar e dar profundidade ao plantel, e nota-se cá esse critério. Alderete acaba por ser esse pilar defensivo, vão-se ali ainda estudar mutuamente. Está Maxi Gomes a ir para o despico individual com Militão, a falta, lá está, rugir, azar, Modric outra vez, cruzamento rasteiro, pontapé da parte de Militão, a bola sai ao lado. Jogada de esquema tático, bem desenhada pela equipa do Real. Ainda Valverde no pontapé, a bola bate em azar, ainda há insistência da parte de Casemiro. Aí está o brasileiro a disparar. Já Valverde tem o apoio de Hugo Duro. O cruzamento é bom para a área, Bela Silva, Carioca, vai embora, vai embalado. Já o Blicu, não passa, corta. Como vemos na movimentação do Luiz Henrique. Está só o cruzamento de Hugo Duro, em terceira linha. Está o esférico para o Uruguai, o Vinícius na área, o cruzamento, defende o Mamardashvili. Mamardashvili, grande intervenção, sacudiu a defensiva do Valencia. E vamos por falar nisso, atenção ao azar. Ui, que simulação de azar, o pontapé, grande corte da parte de Gabriel Paulista. Monumental o corte, como sensacional, gigantérrima. 1,99m. Ui, atenção, aperta as bolas do Casemiro. E dá para Thierry, 34 para Vinícius Júnior. Com curiosidade, dar essa iniciativa para poder também o Real Madrid procurar essa transição ofensiva, quando vem juntamente com o Edinho, que já falámos há pouco. E também um treinador português. Atrasar, bola para Daniel Alvace. Aí vem o Daniel Marquês, o cruzamento vai ser chegado. Na profundidade, a auxilia também, Jonas Mousa. O Vinícius! Espera para o Pui, vai tentar romper perante Eden Hazard. Vai levar a melhor, Eden Hazard. Fantástico o esforço físico. Mas, P.R. Correia. Em cara a Mousa, espera para o Hazard. Cruzou o Belga. Na lateral, seja defesa ou ataque, Luz Casvas é um candidato que pode jogar nessas quatro posições. Jornal livre para Daniel Alvace. Vai junto à baliza, para surpreender o Tibo Couto Amas. Lançamento agora para Maxi Gómez. Ganhou a frente à Lava. Caiu. E agora, González Fertas, demite-se de tomar uma decisão. Não tem certezas. E isto vai ter de ir ao vídeo-árbitro. Dúvidas, se é dentro ou fora da área. Com dois empates e seis lotes. Ataca aqui pela Valência. Cruzamento é bom. Mas quer atrasar do gol. Pode continuar com a bandeira lá, sim. Sim, mas com esta intensidade. Foi bom. Alderete. O passo é bom. Casemiro baixado aqui. Encaixa. Mamar da Shevili. Boa defesa do Georgeno. Aqui está. O centro à esquerda, à direita, à frente e ataca. Atenção ao cruzamento de Tony Lato. Demasiado estímulo. Mousa. Em cara a Nacho. Cruzamento. O corte arrebentou com a bandeira lá de canta. A bola ficou viva. Benzema. Azar. Rebenta. Mousa. O ponto a pé de Mousa. Por cima da baliza. Atenção ao Valência. Ameaça nesta situação. Aqui viemos há pouco naquela sequência. Novo. Transição. Na direção do corredor. Capitão Lucas Vasco. Expressionado por Tony Lato. Não cê trações. Esse só o passo é bom. Gonçalo Guedes vai ganhar a frente. Não ganha. Militão. Preponderante nesta situação. Porto A fica alusionado porque chocam de frente. Guedes. Participação nos quatro golos. É. E o golo que apontou acabou por ser o melhor da jornada 4. Segundaço. Em Pamplona no El Sardar. Falta agora sobre o Guilhamon. Picar para a área. Junta a baliza. O corteamento. Grande intervenção de Courtois. Apareceu o capitão Gabriel Paulista. Candidatando-se ao primeiro mas Courtois. Diz não. Não. Ele libertou para Lucas Vasco. Este tem o apoio do Valverde. Entrega no Uruguai. Linha de cabeceira. Cruzou. Encaixa a segunda. Mamar da Asfili. É a resposta possível do Real porque o perigo. Junta, Joradri, Sestey. Famili. Oh la la la. Casemiro. Eh, pourquoi ? Oui, mais là, je suis d'accord. Casemiro, il va tacler. Oui, mais il peut laisser l'avantage aussi, Omar. Oui. Il peut laisser l'avantage. Il peut siffler. Non, mais pas Descartes. Pas, il veut. Maxi Gomez pour ce coup franc. À côté du but de Thibaut Courtois. Oui, c'est vrai que ça passe pas très loin. Et la récupération importante là avec le duel Hugo Duro face à Thibaut Courtois. Et bien voilà, qui part très très fort. L'Oreal a été surpris, un petit peu endormi. Le centre de Val. L'Oreal, Tonilato, Geddes, Hugo Duro. Chwietna teraz akcja, Hugo Duro, ale dobrze Lukas. Hugo Duro, Geddes, Geddes, mija, jeszcze Hugo Duro, łapie Courtois. Dlaczego oni tak to zepsuli? Pyta cały stadion. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lucas, ale strzał zdecydowanie. Vinicius, Vinicius, ale Vinicius, Vinicius, Vinicius. Łatwo ma Mardaszwilić Koszyczek. Chyba chciał strzelać Vinicius, tak to wyglądało z perspektywy stanowiska komentatorskiego. Nie ma za bardzo z czego uderzyć, ale ciągle Real Rodrigo. Maxi Gomez jest Ugo Duro. Goool, Ugo Duro. Rodrigo, Benzema, 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 Benzema! Broni ma Mardaszwili, bo to był strzał w Grudzina. Zesuncia nie może użyć gwizdka, ale dobra teraz piłka, uderzenie z powietrza Rodrigo. Wiemy, że Brazylczyk w takich konfiguracjach, dosyć trudnych, nieoczywistych, potrafi odnaleźć się w Polkadryt, pociągnie ten zespół, a może jednak doświadczony Benzema. Ale później już gorzej. Benzema, Benzema łapie piłkę Mardaszwili, bardzo pewny chytr młodego Grudzina. Tym razem tak, widać. Daniel Vaz, wysoko zawieszona piłka, był tam Pauli. Zobacz, ja, bo to było! Rodrigo ma potę. Zobacz, wieszka, ten zimie za B IoT. Zobacz, ten zimie za B, wieszka, zimie za B, wieszka, zimie za B. Zobacz, nieco, winisz już w 5 minutach, a fim, porque Karim Benzema teve a inspiração e porque Vinicius agora é um butador, um jogador fundamental para o Real, um buto para todos. Super confiante, super sur-de-lui no início da saison, o centro e s'est enviado. Vinicius para o centro para Benzema e o segundo but para o Real, algumas segundos depois da legalização de Vinicius, o que foi o passeiro, o artista e o butador, o finalista. O que foi que foi o�럼 no outro? O que foi? O que foi o caso? O que foi que foi?